Para começar, iremos precisar de duas garrafas PET. Corte ao meio na marcação, ficando apenas com a parte do gargalo. Apare toda e qualquer aresta que tenha ficado, assim teremos duas partes para montar o nosso vai e vem. Também vamos precisar separar o material para decoração do seu brinquedo. Você pode utilizar papel contate ou então um EVA, cortando em várias formas. Neste passo, precisamos unir os dois gargalos, passando uma fita crepe ou fita adesiva, para que não se separe na hora da brincadeira. Agora chegou a hora de decorar o seu brinquedo. Você pode usar qualquer material, fita crepe, fita adesiva, papel contate, adesivos. O que vale é brincar. Agora é hora de colocar o barbante ou então aquelas cordinhas de varal. Estamos colocando dois pedaços de um metro e meio e você pode utilizar o auxílio de um grampo para conseguir colocar este cordão dentro da garrafa, deixando as pontas para o lado de fora. Utilizando uma caixa de papelão, vamos desenhar oito círculos que vão servir de apoio para as pontas do seu vai e vem. Mas você também pode utilizar qualquer outro material que tenha em casa. Cada ponta do seu vai e vem deverão ficar fixas em duas partes de papelão. Deixe o barbante bem preso ao papelão para não ocorrer nenhum probleminha na hora da brincadeira. Se preferir, faça alguns círculos em EVA para revestir o papelão. O seu brinquedo está pronto, é só se divertir! E aí Tchau, tchau